Na sequência aí, pessoal, veio um trabalho também que é muito especial pra gente, um trabalho que foi muito prazeroso de fazer, um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito, que é o videoclipe da música Resposta ao Tempo, que é uma música do Curinha de Funk, meu parceiro, meu mano, Miliano Curinha. Essa faixa, além de estar no nosso projeto, no nosso disco, no Funk Staff, ela também está no disco Concreto Funk, lançado em 2018 pelo Curinha. E essa música, ela é uma homenagem que o Curinha fez ao irmão dele, ela tem uma letra motivacional, e é uma música cheia de sentimento, o beat é todo harmônico, sabe, não se ampliei nada, esse foi uma criação minha de ponta a ponta, Curinha de Funk. Então, esse beat, ele é cheio de harmonias, mug, cheio de coisinhas, eles têm uns pianinhos, umas coisas ali muito loucas, e o Curinha, desde o primeiro momento ali que a gente decidiu fazer o videoclipe, foram duas ou três reuniões que nós fizemos pra definir os pontos, como ia ser feito. Então, assim, além de gravar o som, escrever a letra e tudo mais, ele teve uma participação muito ativa na criação do roteiro, e de toda a seriótica pro clipe, do qual o Doc Drone vai falar um pouquinho mais pra vocês aí. Primeiramente, quero mandar um salve-se de coração pro meu irmão Curinha, um cara que eu já conheço aí há um tempo, e agradecer também a ele pela confiança que deixou com a gente aí um trabalho maravilhoso. Bom, o que eu tenho pra falar é assim, pra falar de arte desse videoclipe, eu não tenho o que falar, eu deixo pros olhos das pessoas, porque não tenho o que explicar desse clipe, esse clipe é sentimental, as pessoas assistem e elas sentem, então eu não tenho o que explicar. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu tentei colocar o máximo possível de uma coloração bem mais clean, né, porque nós trabalhamos com o verde, uma coisa mais voltada com o azul, com o branco, pra dar aquele lance realmente de paz, né, de tranquilidade, e também avisar que foi muito importante a presença das sobrinhas do Curinha, né, as meninas, ele trouxe as duas sobrinhas, que inclusive, são as filhas do irmão dele, que no qual ele faz a homenagem na música. Foi muito importante, e agradecer mais uma vez de coração, e Curinha, você é o irmão de luz de todos nós, fã desse irmão. E nesse trabalho aí também, é importante a gente frisar que teve a participação e a colaboração do meu mano de miliano também, Fábio Silva, Fábio lá da Rende Drone, que colocou o seu drone, certo, com muita boa vontade, fez imagens aéreas com o drone, participou com a gente lá, esse clipe, ele é um clipe que ele tem uma semiótica que mostra muita coisa, assim, de natureza, o Curinha tá de branco junto com as sobrinhas, tá ligado? Então ele traz toda essa coisa de espiritualidade, da nossa evolução como seres, né, e da nossa incessante busca pela evolução, tá ligado? Então é impossível você ouvir essa música e você não captar essa mensagem, essa coisa de paz, na moral, não é tirano não, nem parece rap, mano. Quando você vê esse videoclipe, essa música nem parece rap, é tão leve, mano, é tão positivo, que foi uma coisa muito bacana de fazer, tá ligado? E foi muito importante a participação do Fábio aí com o drone pra fazer essas imagens, somou com a gente também, e a gente tem a gratidão eterna a todos vocês aí que estão colaborando nesses trabalhos aí. Então, ó, salve, salve meu mano Curinha, salve, salve, Fábio, um salve também a todos aí que estão colaborando aí em cada trabalho que a gente tá fazendo. Valeu, Fabião, obrigado, velho. Foi importante...